Até lá, temos que nos entreter com os namoricos e com os mexericos e com estas coisas todas. Pronto. Uma coisa muito difícil, não é, para nós? Sim. E começámos aqui, já falámos aqui, da Jéssica, Ataíde e do Diogo, que eles deviam estar a namorar, e são cada vez mais as fotografias em que os dois aparecem juntos. Não há beijinho ainda. Não há. E não há uma fotografia de novo. Não há que eles têm que fazer render o peixe. Se eles assumirem já, depois de que é que nós falávamos. É muito normal que as pessoas não assumam logo. Isto é como na gravidez, a pessoa se não está certa, porque é que vai já anunciar? Mas está certa, mas olha lá. E há uma coisa aqui, o comum dos mortais vai sair à noite, dá uma pescadela do olho, oferece um copo, vai ao cinema, leva para casa, a coisa não corre bem, a Deus um queijo. Não, não, não. Se for figura pública, e a coisa não corre bem na primeira semana, conhece outro na segunda. E vão para o aeroporto os dois sozinhos, e vão viajar os dois, e... Isto é mais que um cafezinho, dizes tu. É. É mais do que o cafezinho, não é? Eu também adoro ir tomar café. Todos os amigos são para as ocasiões. Mas daí, olha, se alguém me convidar para uma viagem, ou para uma coisa, lá para fora, também vou, não é? Mas é lá fora, cá dentro, não. Você já imaginou a luz que gastou este de inverno, a aquecer a casa? Quem? Assim, é? Não. Podia ter ido para a minha? Gastávamos luz só numa casa. Só tínhamos um aquecedor. E já fomos vizinhos. E somos praticamente, não vamos dizer onde é que moramos, mas eu moro aqui e ela mora mais aqui. Não, mas o que é certo é que tem aparecido assim nos casais inusitados, mas muito giros, eu acho. Muito engraçantes. Eu gosto de ver a Jéssica com o... Eu também gosto. E estes miúdos estão nesta idade, como se dizem na terra de amolar o pincel. E é que deixais... Não gosto nada deste termo. Nada deste termo. Deixais caiar casas. Já se tem os aldeias brancas. Aqui a única, enfim, polémica que existe é porque dizem que ela é a grande amiga da... Da Vera. Da Vera. A ex-companheira. A ex... Ai, não era mulher. Eu pensei que era a minha mulher. Sim. Era mulher, eu acho que eles casaram. E companheira e mulher não é a mesma coisa? Está bem, mas não. Uma coisa é mulher. Eu não sou mulher. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De todos com quem já saí, olha. Também não foram muitos. Nem és companheira de todos. Não interessa. Também não foram muitos, Sinha. Não foram muitos, porque não tive tempo. Casei-me muito cedo. E depois divorciei muito tarde. Não aproveitaste a nova, olha. Aliás, sim, a jardinha daqueles carros com idade, mas de garagem, pouco uso. Pouco uso, graças a Deus. E compostinha. E compostinha. Não desfazendo compostinha ainda. Ainda para muitos anos. Mas ele já se parou da vera já há algum tempo. Já há algum tempo. Então, quer dizer, ninguém controla o coração. Pois não. Pois não. Se é logo ali próximo, como um caso ou outro que a gente conhece, em que a pessoa, nós não somos pessoas de falar da vida dos outros nem dizer nome. Nada. Mas, quer dizer, uma pessoa é casada com a outra pessoa, ou vive no pecado. Ou companheiros. Sim, companheiros. Não é? A Cristina, companheiros. E separam-se. E dali a um mês, ai amiga, tenho uma coisa para te contar, apaixonei-me pelo teu ex. Ai, não gosto. O que é que a pessoa pensa? Esta cabra já andava cá por casa a aquecer-me doente. Olha, eu matava a loja. Agora, quando passou-se em tanto tempo, não vejo mal. Não. Não, não. No mínimo, imagina, e eu, por acaso, vou-te dizer-se, uma amiga minha, de casa, que estivesse a confraternizar, enfim, e que até tivesse ouvido chorar, os meus, para uma pessoa se parar é porque há sempre os momentos de tristeza, não é? E se me ouvisse chorar, e passado uns tempos, ela veio-me dizer, quando é metida com o meu ex, ai, desculpa, mas isto não ficava assim. Ai, não ficava, não. Mesmo que tivesse passado um ano? Não me interessa, não me interessa, nada. O que é meu, é meu. Então, mas a mulher era teu, mas se for uma ou outra qualquer, não me importa. Mas também ela era burra, porque isto é que bons carros, então ela sabe que o carro não é bom para si, e você vende, ela vai buscar o outro tanto? Dependo. Mas às vezes não é isso, às vezes não é bom para mim. Um pode ser bom para outro. Traz os mesmos receitos e mais quilómetros. Não. Não. Não.